Em Sobradinho, na região Centro-Serra do Estado, a parceria entre EMATER e APAI envolve não apenas os alunos, mas também as famílias. Confira! Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência, com ações em educação e saúde, por meio de atividades que estimulem a autonomia, o lazer, o cuidado, a socialização e o bem-estar, além da identificação com o meio rural, são alguns dos objetivos do trabalho desenvolvido pela EMATER-ASCAR em parceria com a APAI, no município de Sobradinho. A APAI de Sobradinho abrange os atendimentos na área de saúde, educação e assistência social. E como que vocês veem o resultado desse trabalho da EMATER com os alunos? Dá para anotar algo que tenha contribuído para o desenvolvimento deles? Com certeza! Para a melhoria da qualidade de vida, para a integração, eles se sentem valorizados, eles fortalecem a autoestima, a segurança, a autonomia deles e eles adoram, né? Eles aprendem coisas novas e ligado à prática, à teoria que eles estão aprendendo também. Vamos agora para o preparo da nossa receita. O que nós vamos precisar para fazer o sorvete de banana? Desde o ano de 2015, extensionistas rurais realizam diferentes atividades com os alunos. Oficinas de artesanato, culinária, orientações de higiene e alimentação saudável são algumas das ações desenvolvidas com os alunos. A escolha dos temas é sempre sentada com a equipe diretiva da PAI, planejado trabalhos a ser feitos no próximo ano. E a partir dali, então, a gente executa esse trabalho com as mães e com todos os alunos, né? O qual é trabalhado. São oficinas teóricas, práticas, bastante de visualizações para eles poderem entender o que eu vou repassar para eles. Eles têm bastante artesanatos, mas tudo conforme a possibilidade de cada um que pode desenvolver. E a partir desse momento... As oficinas realizadas pelos extensionistas rurais da Emateras Car são aguardadas com alegria pelos alunos. Que bom! Então, agora, nós vamos colocar as bananas, tá? Eu acho que é uma oportunidade legal para os alunos da PAI. Eu participava mais no ano passado também. E eu já aprendi muita coisa, inclusive comer saudável. E aprendi já muitos artesanatos também. E eu adoro. O sorvete de banana é ótimo. Todas as coisas assim, porque eu tenho... A minha coordenação não é definida. Então, tudo que vier, eu aceito aprender. Trabalhar na extensão rural e social é ter o olhar atento às potencialidades e necessidades das pessoas. E esse olhar se voltou para as famílias, que assim como os alunos, também participam das atividades na APAI e passaram a integrar as oficinas da Emateras Car. Eles já tinham essas atividades, a assistente social já fazia essas atividades, palestra com eles. E elas necessitavam de algo mais diferente. Então, a partir do momento que veio uma extensionista para cá, né, foi afirmada essa parceria. E foi agregado mais mães. Ao vir aqui na PAI fazer as atividades, eu notava algumas que ficavam paradas no telefone, seis cintrosares e comentei com elas porque não agregar, então, mais outras mães nessas atividades para ocupar o tempo ali. Então, por isso que foi agregado, né, várias mães de vários turnos, né, de atendimento aqui na PAI. Desde que começou a oficina, eu comecei a participar. E o que a senhora acha? Eu gosto, acho bom, a gente aprende muita coisa. Aprende até reaproveitar as coisas, comida, temperos, sal temperado, chazinho. Muita coisa a gente aprende, né, e daí sem falar na convivência com as outras mães, né, que é bom a gente ver aqui, descansa, cabeça, porque a gente já tem problema em casa, né, todo mundo tem. Então, eu acho muito bom, eu gosto. Segundo o dicionário da língua portuguesa, inclusão significa introdução, incorporação, integração, envolvimento, inserção. O trabalho em parceria entre a PAI e Materascar em Sobradinho tem envolvido os alunos e familiares em uma rede ativa de protagonismo e socialização. O ano de ações dessa parceria é encerrado com um passeio a uma propriedade rural do município, possibilitando aos alunos o contato com o meio rural e conhecer o trabalho dos agricultores familiares de Sobradinho. A ideia foi deles conhecerem um pouco o interior, como a gente em Matera trabalha bastante a extensão rural. Não foi feito há dois anos atrás devido à pandemia, mas esse ano a gente pretende sim sentar com a equipe diretiva, né, e pensar no que a gente vai proporcionar para eles para encerrar as atividades do ano. São 60 pessoas integrantes das atividades com a em Matera, entre mães e alunos. É dividido em vários dias, né, por pessoas, quantidade de pessoas. A temática usada é para todos, cada um nas suas possibilidades de desenvolvimento. Eu quero agradecer essa parceria para nós, enquanto instituição, é muito importante, né, essa parceria com a Ascara e Matera, para dar visibilidade também, né, tanto aqui para a instituição, para os nossos alunos, quanto para a comunidade dos serviços que são oferecidos. Isso, vai ser costurado apenas dois ladinhos, tá? É duplo sim, é duplo, é duplo sim. Vocês dobrem duplo, meninas, tá? Para poder fazer isso.